Pô, que menorzinho chato, cara Caralho, velho Cara, você não tá vendo o que tá acontecendo aqui, meu cri Você não tá vendo o que tá acontecendo aqui, meu cri Porra Os caras Zero visão de game, mano Zero visão de game Caralho, os caras não tem a capacidade De deixar a danada do ataque na porra Do campo que você tá E ficar pra um menos, outros menores, assim, ó Eu não faço porque eu não sou jungle Filha da puta Mas é pra tu fazer caralho